Tá chegando, tá chegando, tá chegando. Acabou de mandar uma mensagem. Tá na melhor parte da música. É, tá chegando, tá chegando, chegou, chegou. Chegou, Gil! Gil! Nossa, olha só. Oi, Didi. Oi, Didi. E aí, como é que vocês estão? Estou bem, não sei como é que você está. Eu não estou muito bem, não, pô. Estão acontecendo uns bagulho aí na Napa. Boa noite, Sissi. Mais um mês aqui com a mais linda. Fala tu. Ela tem problema, ela enche. Bom, eu vou falar a respeito de uma pessoa e aí é contigo, entendeu? Aí você sabe de quem é. Começa com um D. Dá uma roletadinha, gente. Coisa rápida, assim. Você que sabe, se você quiser aquelas... Bora de calma? Pode ouvir, se quiser. Pode ouvir, pode ouvir. A Sam me... É, pode ouvir. Tipo, eu não sei o que aconteceu comigo, mas... Eu não ando muito bem, assim, sabe? O... 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 Cara... Eu... Estou sabendo aí que o Dylan, ele realmente está na cidade, tá ligado? Eu imaginei. E, meu... Desde aquela... Vez que a gente foi trocar ideia lá com o Tucano sobre isso aí... Eu fiquei meio que o pé atrás, entendeu? Até falei com o 2D hoje, parece que o Tucano mandou todo mundo embora lá. Não sei se você ficou sabendo disso aí também. Fiquei, que a Samer estava trabalhando lá. É, disse que ficaram só três pessoas, alguma coisa assim. O 2D estava bem chateado. E... E, meu... O que eu fiquei sabendo é que ele está na cidade aí, ele está mesmo. Não sei se ele te procurou. Não. Isso é o pior pra mim. Por quê? Porque eu passei muito tempo pensando que eu tinha enterrado ele, sabe, Didi? E pensar que ele está bem, e que ele voltou, e que ele nem se preocupou em falar Ô, estou aí. Eu acho que dói mais do que enterrar ele, sabe? Porra. Desde aquele dia que a gente falou com o Tucano sobre o Dylan lá e tal, depois você não falou mais com ninguém sobre? Você não viu ele, não te ligou e não veio atrás? Nada. Nada, 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 nada. Hoje eu fiz até uma visita lá pra onde ele morava no trailer que ele tinha me mostrado quando ele chegou na cidade. E está completamente abandonado. Tipo, se ele voltou, pode comprar. E sei lá, ao mesmo tempo que eu tinha um sentimento muito grande, parece que era só do meu lado, sabe? Oxe... Será que a gente não consegue falar com ele ou, Naná? Eu não tenho um contato, eu não sei aonde ele fica, eu não sei como ele está, eu não sei nada. Sério? Eu queria encontrar com ele também e perguntar pelo menos o que aconteceu quando ele sumiu. Caraca, eu jurava que tinha... Que você tinha falado com ele depois daquela vez que a gente trocou ideia com o Tucano, sei lá. Nada, nada. Lembra que a última vez que a gente conversou eu até falei pra você que eu achava que era mais algum charlatão porque nem tinha chegado até mim, até o meu conhecimento. Então, o Zé que estava por aí, Zé que é o nome dele lá? Zé que é, acho que é. Zé que é, ele estava aí ontem, hoje. De, tipo... Não sei se ele está se passando por... Cara, minha cadeira faz muito barulho, né, velho? Por alguém. Não seria a primeira vez, sabe? Então. Bom. Queria ver se a gente conseguia marcar alguma coisa com esse cara, meu, pra ver... Algo. Não sei. Porque, querendo ou não, também, né, a gente tem... Outra pessoa envolvida nisso daí, né? Eu acho que eu já imagino quem seja. Então. O que você acha? Eu... Anteontem... Na verdade, antes de anteontem, eu estava fazendo uma ação e o 031 me ligou dizendo que tinha um rapaz chamado Apolo perguntando o nome dos meus filhos. Oxi. Do nada. E aí, no dia seguinte, a gente estava roletando pela praça e aí o 031 me mostrou que ele estava lá, de bobeira, andando. E aí, eu vi uma oportunidade ali. A gente estava em quatro pessoas. Estava eu, a Thay, o Samurai e o 031. A gente rendeu ele e eu sequestrei ele pra tentar entender por que ele quer saber dos meus filhos, sabe? Era o Apolo lá da prefeitura? Eu não sei em que ele trabalhava antes, mas quando eu mencionei o nome dele pra minha mãe, ela disse que ele era envolvido com o pessoal aí da cidade, que eu acho que você sabe, né? Esse Apolo era policial. Não é o Apolo, Pipi? Não, é o Apolo. Apolo. Apolo, isso. Não, eu não sei quem era. Ela me falou que ele trabalhava pro Lopadrim. E aí... Eita porra. Pois é. Aí, a gente acabou indo lá na favela, a favela estava sendo invadida, enfim, ele rodou lá porque estavam tomando invasão. Aham. E aí, meio que, tipo assim, eu não entendi. Ele falava que tinha perguntado porque ele queria saber se eu tinha alguma coisa a ver com o Conor, porque se eu fosse mãe do Conor, estava tudo bem. Mãe do Conor? Pois é. Gente, é meu best. Onde você o Conor nunca teve mãe? Exatamente. Exatamente. As meninas ainda suavam, cara. Eu não entendi nada. Eu falei assim, do Conor, você tem certeza que é o Conor? Aí ele falou assim, não, é porque se for no Conor, eu confio muito nele. Eu falei assim, não, mas eu não sou mãe do Conor. Aí eu até cheguei a ligar pro Conor pra ver se ele queria ir lá trocar ideia, ele até quis. Só que aí teve esse brimbolo da favela tomar invasão, enfim. Você falou com o Conor? Falei, porque quando ele perguntou se eu era filha dele, eu liguei pra ele, tá ligado? Pra entender. E ele falou que eu não conhecia também esse apolo. Não sei, eu ia dar uma merda federal, entendeu? E o que que seria essa merda federal? Eu não sei. Eu não sei como é que tá essas coisas, entendeu? Eu não sei como é que é. Não sei, mano, tudo muito esquisito. Bom. Chamei aqui pra te contar isso aí mesmo. E sei lá, se souber alguma coisa, daí você me fala. Você sabe se a vó Erda sabe de alguma coisa? Eu não faço ideia. Ela me mandou umas mensagens ainda agora que queria falar comigo, porque eu tava correndo perigo. Ela acabou de me ligar também. Ela ligou pra vocês? Ela não chegou a me ligar não, mas ela até mandou uma mensagem, é porque eu não vou conseguir ver agora que aqui tá meio, enfim. Mas você sabe por que você correria perigo ou não? Eu não faço a menor ideia, Didi, porque desde que acabou a Suécia, a única coisa que eu tenho feito é randolice, sabe? Eu não arrumei problema com ninguém, eu não briguei com ninguém, eu só fico na praça o dia inteiro não fazendo nada, tá ligado? É, eu nem tô colando direito, né? Gente, a cidade tá... 2D me falou lá, que tava chateado e tal, eu só venho pra ver ele mesmo e... Ficar tocando ideia aí, tchau. A cidade tá mais foda de pesada. Bom, mas é isso, então, vamos... Vamos se falando aí, se souber de alguma coisa, você me dá um toque, a gente tenta marcar alguma coisa aí. Fechou, referente ao Dylan, né? É, eu não sei, o Connor... Porque ele não me procura, eu não sei qual que é do Connor, mano. É, a última vez que eu falei com ele, ele apareceu lá em casa junto com o Gago pedindo arma pra eles prejudicar alguém na pista. Pediu arma? É. Aí eu entreguei duas AK pra eles, com munição, e depois eu não... Ah, eu lembro que você me contou isso aí. Só tive uns encontros, assim, de relance depois disso, assim, tipo, ele me buscou na mecânica, porque não sei quem tinha sequestrado ele pra poder investigar sobre o Dylan, umas coisas assim, meio sem pé na cabeça, sabe? Entendi. E aí foi só isso. Caraca, mano, o Connor tá metendo louco também. Eu sei que ele ligou pra Ty ontem. O Connor te ligou? Uhum. Nas meia-noite, por aí. Não, eu não tava, eu vi a ligação. Ela tava dormindo. Eu, hein? Aí tu falou comigo ontem também, lá na praça. Ah, pô, que cara louco, mano. Não tem uma mensagem dele no celular. Bom, é isso. A gente vai se falando, então. Deixa eu, Didi, qualquer coisa, dá um toque. Vou ver se eu vou falar com a vó Erva agora, pra ver de qual que é desses papos dela aí. Moro. Então é isso. Se cuida, Didi. Vocês também. Tchau, Didi. Tchau. Tchau, Didi. Beijo, beijos. Beijo. Ué? Tá uma trancada? Não foi. Eu acho que tem alguma coisa estranha acontecendo. Ah, alguma coisa tá bem estranha. Eu falei pra vó Erva que eu tava conversando com a Didi e ela falou assim, não, cuidado com eles e é deles mesmo que eu tô falando. E ela tá me negando. Mãe, eu preciso, eu tenho um bagulho que, tipo assim, a gente precisa sentar e conversar, viado, porque não tá encaixando, tá ligado? O que? Fica sentindo de moto atrás da gente ali. Susto. Caralho, eu fiquei susto. Tá na paranoia, é? Caralho, que tudo. É a paranoia, é? Nossa, o homem começou a falar, foi pronto, fodeu. Eu congelo, eu olhei pra trás esperando um monte de gente. Mas eu falo, Jatelio, porque dentro do RP, eu confio na Didi por tudo que já teve, entendeu? Eu não posso fazer roleplay, galera, com o que eu sei off-live, pô. Porque se eu fizesse RP com o que eu sei off-live, eu nem ia encontrar a Didi, pô. Vocês conseguem entender isso, mano? Eu nem ia encontrar, pô. Mas não é em off? Claro que é, uai. A Didi, ó, a Didi foi gerente comigo, depois ela foi minha 01. Que motivo até agora, até o momento, eu tenho pra desconfiar da Didi? Nenhum. Porra, não tem motivo pra desconfiar dela no RP, pô. Eu mandei mensagem pra ela, perguntando onde que ela tava, mas não respondeu ainda. Deixa eu ligar. Então não pula, Sam. É. Tenta não se tacar. Calma um minutinho, gente, que o meu iFood chegou aqui. Calma lá. Calma lá. A Chate precisa abrir a batata pra ela não... Tá bonitão, mano. Não chante a rindeira aqui, velho. Caralho, aqui é bonito, né? Deixar aqui, depois eu não resolvo esse lanche aqui, velho. Ah, deixa pra água. Ah, tá. Tem que guardar o agulho, mano. Só arma nas costas aí, Sam. Nerf. Essa porra vai atirar do nada e tu tá sem a Tati. Mas a gente tá no norte, ué. Aqui não apita, né? Mãe. Fala. Deixa eu te perguntar uma coisa. O seu nível de amizade com a Didi é quanto? Tipo assim. Ah, sei lá. Acho que não dava pra colocar um número. Eu confio nela. Ou confiava, né? Depois dessa, já não sei mais. Só que, tipo assim, ó. É várias coisas que, tipo, tá acontecendo que tu vai juntando as coisas e não faz sentido. Tipo, a Didi ligar pra saber do Connor. Sendo que a pessoa que ele tinha mais contato, entre aspas, era a Didi. E agora, do nada, depois de muito, muito tempo, a vó Erva aparecer falando isso pra você, tá ligado? Se tu for colocar numa balança, o que faz menos, o que mais, tipo assim, o que faz menos sentido é a Didi te ligar pra perguntar do Connor. Mas ela não ligou pra perguntar do Connor. Ela me ligou pra avisar do Dio. Sim, e ela quer que você ajude ela a marcar pra falar com o Dio, tá ligado? Com o Dio ou com o Connor, tá ligado? Porque o Connor não procurou ela. Eu acho muito improvável que o Connor não tenha procurado ela. Você acha que ela tá combinando alguma coisa com ele? Só que, do nada, a vó Erva apareceu também falando que, pra você tomar cuidado, é que, tipo, as duas coisas não fazem sentido, mãe. Não faz sentido pra mim. Mano, o Connor procurou, ele entrosa comigo, com você, procurou todo mundo, menos a Didi. Por quê? Não faz sentido. Não faz sentido. Eu tenho certeza, eu tenho certeza que ele procurou ela. Só que, ao mesmo tempo, entra a parte da vó Erva, por que que a vó Erva ia aparecer no nada? Falou pra você tomar cuidado, tá ligado? E ela ainda falou pra tomar cuidado com eles, ainda falou eles mesmos que eu tô falando. E eu não sei o que ela quis dizer com isso, exatamente. Porque, tipo assim, foi bem na hora que eu falei assim, tô conversando com a Didi. Aí ela botou um não com três O, e botou cuidado com eles, é deles mesmo que eu tô falando. E na hora que você falou que ela mandou, que a vó Erva mandou mensagem, ela meio que, nossa, ela te mandou mensagem? Mano, eu vou te pedir só uma coisa, amanhã eu sei que você fala pra mim me cuidar e tudo mais, mas nesse momento, tenta dar o mínimo de informação referente, tipo, às outras pessoas, pra Didi, ou até mesmo pra vó Erva, tá ligado? Tipo, fala só o necessário que te perguntarem, toma cuidado, mano, e não confia. Eu, por mim, tá ligado? Mas o que eu falei, ela já sabia. Eu tinha falado pra ela quando eu tava trabalhando com ela tudo isso, tá ligado? A única coisa que ela não sabia foi que eu dei arma pro Conor. Mano, mas, tipo, de verdade, se você realmente ama eu, ama a Thay, ama a gente, cara, por favor, não confia na Didi. E também não confia na vó Erva. Não confia 100%, tá ligado? Tem uma coisa também, não sei se vocês estão lembrando. Lembra que a vó Erva meio que brincava de relacionamento com o Gila? Eles viviam pra cima e pra baixo também. Você acha que ela pode saber onde ele tá? Não sei. A consciência é tudo, ela te mandando mensagem agora. Você me avisou que eu tava conversando com a Diana, ela falou pra você tomar cuidado. Eu não sei, a vó Erva tava sumida. Do nada, o laboratório tá falando isso? Não, eu não consigo entender. Tá tudo estranho, muito estranho. Cara, eu não sei o que eu faço. A minha cabeça tá passando um filme. Eu já pensei até em, sei lá, fingir um... Um velório fake do Dylan e ver quem aparece. Oi, fala comigo. Não seria uma má ideia. Ah, eu tô conversando com a André. Acho que a Summer falou que tem razão, tem que confiar mais em ninguém e não falar nada. Só... Observar. É porque aqui é o caminho do mudinho, né? Sim. Acho que sim. A vó Erva falou... Perguntei se ela tava aí ainda, ela falou assim, estou. Eu perguntei se ela quer conversar agora e quando você diz eles, eles quem? Só que se ela não respondeu, ela falou assim, tem umas coisas muito estranhas acontecendo. Eu queria saber quem são eles, sabe? Bom. Mas ela não quer conversar em algum lugar, não? Eu perguntei se ela quer encontrar em algum lugar, mas ela demora 30 anos pra responder. É uma velha, né? É uma velha. Pelo menos eu respondo rápido. Ela falou que tá lá na oficina pintando carro. Vamos encontrar ela lá, deve ser na Bênis, né? Uhum. É, eu vou passar lá na oficina. Ah. Tchau. 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 Tchau.